O que você mais gosta de fazer na praia, amor? Macumba. Macumba? Macumba. Sabia não que você tinha esse dom. Você gosta de areia fofinha ou durinha? Fofinha. Essa areia é gostosa? É gostosa. Maravilhosa. Pepe, você já tomou uns caldos lá? E agora? Está secando. Está secando. Está secando. Com medo. Medo do mar? Não tem, né? Gosta de entrar fundo? Gosta de surfar? Brincar na areia? Mais ou menos. É? É, eu venho para entrar no mar. Correr ali no... Na beirinha da água. Aqui não foi alcançar a raiz. É jogar, jogar futebol. Não, agora não caiu. A gente vai vir morar aqui, daí você vai jogar, tá bom? Na areia, para escorregar e cair no fofinho. Não, agora não caiu. Não, agora não. Obrigado.